A polícia está atrás de um vereador, gente, de Santa Luzia, na Grande BH, que seria o pivô de um homicídio. É, veja bem, as investigações apontaram o envolvimento de Adriano Moura, do PROS, e de um grupo de taxistas no sequestro e morte de um inocente. Os detalhes dessa história você confere agora, na reportagem de Etel Correia, na sua tela. Madrugada de 18 de dezembro, um taxista parado no ponto em Vespasiano é abordado por três homens que pedem uma corrida. Quem dirige o táxi é Diego da Cruz Soares. Em poucos minutos, ele seria vítima de assalto. Durante o trajeto, eles anunciaram o assalto e pediram ele para fazer a entrada em Santa Luzia. Em Santa Luzia, eles entraram dentro de um prédio, no Conjunto Cristina, onde eles subtraíram os produtos e o valor de dentro do veículo, retiraram novamente esse carro de dentro do prédio e abandonaram alguns metros na frente. Mas de vítima, o taxista acabou se transformando em criminoso. De acordo com as investigações, Diego resolveu se vingar. Em vez de procurar a polícia, se juntou a colegas de profissão para caçar os responsáveis pelo assalto. Foi assim que um jovem de 23 anos, que não teria participado do roubo, acabou sendo morto e sequestrado. Lucas Lopes Teixeira foi tirado de dentro do apartamento dele. Ele morava neste prédio e foi arrastado por violência. A mulher e o filho assistiram tudo. Adentraram a porta dele, tiraram ele de cima da cama, já com acusação, querendo saber de umas coisas que foram roubadas e tal. Mas o Lucas não conseguia falar nada que ele não sabia. Aí eles levaram ele. O corpo do rapaz foi encontrado dois dias depois do sequestro, com marcas de tiros e em estado de decomposição. Eles queriam uma vingança com esses assaltantes, mas só que eles pegaram o rapaz errado. O suposto mandante a mandou para vingar na pessoa, para poder ele se ver livre daquela situação. Essas imagens mostram o momento da prisão de três taxistas suspeitos do crime. Segundo o delegado, Emerson Coelho Silva de Souza, de 26 anos, Douglas Geraldo Barbosa, de 33, e Diego da Cruz Soares, de 25, confessaram o homicídio. Eles contaram aos investigadores que chegaram à casa de Lucas, após receber informações de um vereador apontado como dono da área, Adriano Moura dos Reis, conhecido como Dio. Eles tinham apenas a localização aproximada de onde poderia o suposto autor residir e foram até ele. E ele, segundo os autores que já estão até confessos, ele chegou até a ir dentro do próprio carro dos taxistas e apontar o apartamento onde residia o Lucas. O parlamentar teria se aproveitado da situação para acertar as contas com a família de Lucas. Uma parente da esposa da vítima teria furtado o telefone celular da amiga da filha dele. E aí ele, comprando as dores da amiga da filha, ele foi até o apartamento. Esmurrou de forma grosseira o apartamento para tentar recuperar o celular roubado. Foi impedido pelo Lucas e pela família toda. E disso veio uma série de desavenças e várias ameaças relatadas por essas duas jovens. Dois homens suspeitos de serem os verdadeiros autores do roubo ao taxista também foram presos. São eles Gladstone Roberto Crivellari, de 29 anos, e Frederico Henrique Santos Rodrigues Souto, de 22. O terceiro comparsa, identificado como Arley Fernandes da Silva, de 36, está foragido. Nessa covardia, qualquer um pode agir. Mas eles vão ver. Tem a retribuição deles. Eles vão pagar na cadeia. Eu não quero nem eles mortos. Eu quero na cadeia. É na cadeia mesmo que nós queremos. Eu concordo com a senhora. A melhor justiça para eles é a prisão. Eu acho, penso que não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Mas nós temos que cobrar das nossas autoridades. Vamos cobrar agora que a justiça, ela mantenha preso esses autores do homicídio. E também o vereador que estaria envolvido, há suspeitas por enquanto, né? E a polícia não iria chegar ao nome desse vereador também de graça. Obviamente, deve ter alguma informação muito forte que realmente coloque esse rapaz que aparece aí no seu vídeo. Me sopra aqui o nome desse vereador aí. A polícia não iria... Adriano Moura, do Partido PROS. A polícia não iria levantar essas suspeitas de graça, né? Então, tem informações. Ele é considerado foragido, tá foragido. Se você tem notícias dele, pode ajudar a polícia a encontrá-lo. Agora, você vê, é inadmissível. Nós não podemos, de forma nenhuma, admitir, aceitar a morte de um inocente. Não dá. Não dá pra admitir e aceitar que um inocente pague com a vida por um roubo. E aí, nós estamos vendo taxistas querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? Com as próprias mãos. E não podemos nem chamar de taxista, porque o bom profissional, ele não faria isso. Então, não vamos misturar também a categoria, não vamos falar. Eu acho até que não dá pra dizer que ele é taxista. Que me perdoe aí. Mas, não podemos, né? Não podemos de forma nenhuma. O Henrique Maia, o Henrique Maia Silva, aqui no Facebook, sempre muito inteligente nos comentários dele, tá dizendo, como está virando moda no Brasil, mesmo se for preso e condenado, esse vereador vai exercer o cargo de dentro da cela. Agora, como discordar do Henrique? Se nós mostramos aqui no Alterosa Alerta, um vereador lá em Caratinga, se não me falha a memória, um vereador de Caratinga, ele tomou posse vestindo o uniforme da Suape. Que país é esse, gente? Que país sério, né? O senhor, meu amigo, a senhora, minha amiga, que estão acompanhando agora, é meio-dia e 42. Em que país que um camarada vestindo o uniforme de presidiário tomaria posse num parlamento? Aonde? Aonde? Me fala onde. Em qual país? Não existe. Não dá pra entrar na minha cabeça. Uma coisa não pode combinar com a outra. Que legislação é essa? Que lei é essa que existe no Brasil, gente? Aí a gente corre o risco de um camarada como esse, ainda que seja preso e condenado com provas, esse camarada possa fazer o mandato dele de dentro da cadeia. Não é possível. E pior, como de Caratinga, recebendo o salário, que é um dinheiro público. O salário do parlamentar é um dinheiro público. Meio-dia e 43, eu quero a sua opinião sobre isso. Eu quero que você participe comigo, é muita, mas muita gente mesmo andando aqui, olha, as opiniões. A Valéria Souza está pedindo socorro. Podemos considerar os presídios um tipo de escritório? Está perguntando o Sérgio Lamas. Daqui a pouco vai ser, né, Sérgio? Porque tem tanto deputado e tanta gente presa. Estou te assistindo, Luiz André. Tudo pode, nada. O Endel de Souza. Rafael, pede a prefeitura para olhar com mais atenção para as praças do bairro Alímpio de Melo. Ô, Endel, está difícil, né, bairro Alímpio de Melo, está largado as traças. Bairro Alímpio de Melo, eu falo, isso aqui não é de agora. Ele está precisando de comando, não tem ninguém que olha pelo bairro aí. Está dado o seu recado, viu, meu querido? Fátima Pinheiro, manda um alô para todos. Wellington Andrade, um abraço aqui no bairro São Bernardo, está dado o abraço. Aline Aquino, infelizmente no Brasil os políticos pensam que são intocáveis e pensam mesmo. Eu quero mais participação, gente. Um alô aí para o Washington, que está assistindo lá em Várzea da Palma. Daqui a pouquinho eu vou lendo mais participações, hein, sobre o vereador preso tomar posse. Primeiramente, quem colocou ele lá? Como um bandido pode se tornar vereador? Exatamente, Juliano. O voto ainda é a nossa única arma. Tem que aprender a votar também. Está certo aí a sua opinião? Eu quero ler mais participações daqui a pouquinho, hein. Meio.